Se dos teus lábios nascer um sorriso sem explicação E é que eu estou sorrindo pra você com meu coração E se a brisa ao tocar teu corpo despertar desejo e prazer No meu sonho eu tô fazendo amor com você Se no caminho der um passem falso e cair no chão Eu estarei bem do teu lado, te cuidando, te estendendo a mão Tudo que você quiser eu quero, contigo eu não reclamo Se tiver medo de me perder, lembra que eu te amo Eu vivo pra te amar, eu vivo só pra te querer Te espero toda noite como a noite espero amanhecer Eu vivo pra te amar, eu vivo só pra te querer Se não existe mais amor neste mundo É que todo amor do mundo eu sinto por você Se algum dia eu tiver que partir Não vá chorar, não vá sofrer Do outro lado estarei te cuidando, esperando você Eu vivo pra te amar, eu vivo só pra te querer Te espero toda noite como a noite espero amanhecer Eu vivo pra te amar, eu vivo só pra te querer Porque pra mim você é tudo A eternidade em um segundo Se não existe mais amor neste mundo É que todo amor do mundo eu sinto por você Por você